70% das vagas já estão preenchidas no Impulso Pastoral. Um curso inédito, disruptivo, que vai mudar sua história ministerial. Se você não acredita, faça o teste. Eu lhe garanto que você vai ouvir coisas que vão mudar sua visão sobre você mesmo e sobre sua vida ministerial. É possível chegar mais longe. Deus tem um plano grande pra você. Vem pra cá, o Impulso Pastoral vai mudar sua história. Se inscreva no canal.